A sociedade está cobrando muito, gente. A questão ambiental, social... Lembre-se, atenção, segurança do trabalho, não faz beicinho, não. Você está dentro do social, tá certo? Cara, está levando a sério. Essas coisas já não são mais tipo, ah, é coisa de maluco, ou... Quem está falando isso é o mundo dos negócios. É a turma de investidores preocupadíssima com a questão do ISG, porque a sociedade não aceita mais. Nós estamos na era do capitalismo dos stakeholders. Vocês, meus alunos, conhecem a frase, uma das minhas favoritas, que no início eu não entendi muito bem o que era, mas hoje eu abraço ela. Não existirá empresa que a sociedade não queira. Não adianta, não adianta. Meus colegas de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, responsabilidade social, de jornalismo, de direito, é o ISG. A turma de direito, compliance, LPGD. A turma do social, LBGTQI a mais, saúde mental, segurança do trabalho. Ambiental, então, nem se fala. E está todo mundo de olho. E porque o agro é o carro-chefe, o agro é o que carrega no Brasil, e o agro é um commodities que sai para fora e abastece o mundo, ele está sendo apertado. Não adianta ficar tancando pedra no agro aqui no Brasil, dizendo que uma campeã de desmatamento. Não adianta. Ele está sendo apertado pelas instituições financeiras. Ele está sendo apertado pelo stakeholder, talvez dele, mais importante, o cliente. Então, quando eu trago esse assunto para você, é um assunto tão óbvio, tão óbvio, que eu chamo a atenção do quê? Do campo de trabalho que abre para todos nós. Agora, qualifique-se. Não seja o último a saber quais são os critérios e métricas do ISG, não. Porque os bancos mandam o questionário, as franquias não renovam, as seguradoras não renovam as franquias, se você quiser fazer um IPO, trazer um equity partner, vai bater na trave pela falta de gestão dos princípios do ISG. para todos nós. E aí Legenda Adriana Zanotto